O menino nos tocou, então vamos tomar uma Ai nega já tá chegando, os paredões já tão jogando Tá tudo garota, tô dando meu celular vriba Eu falo que é isso, nega chegando Nega chegando Quem tá no toque é ele, papu, 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 dinestão Ai, dinestão Ai, dinestão Ai, dinestão Ai, dinestão Ai, dinestão Papu, papu, papu Tá tudo garota, tô dando meu celular vriba Eu falo que é isso, nega chegando Quem tá no toque é ele, papu, 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 dinestão Quem tá no toque é ele, papu, papu, dinestão Ai, dinestão Ai, dinestão Quem tá no toque é ele, papu, papu, dinestão Quem tá no toque é ele, papu, papu, dinestão Quem tá no toque é ele, papu, papu, dinestão PAPU PAPU PAPU